Olá amigos de engenheiros e arquitetos, tudo bem com vocês? Nós da Consultora União estamos com três oportunidades que podem se encaixar para você. Uma delas é ser o engenheiro homologado da Consultora União. A Consultora União tem 14 franquias e estamos precisando de engenheiros para atender essa demanda. Então você pode ser um engenheiro homologado assim que a gente tiver um projeto, a gente passa para você, você executa esse projeto e a gente paga para você esse trabalho. A segunda opção é você ser um engenheiro corretor, um engenheiro vendedor, aquele engenheiro que vende, que não fica só por trás do projeto, atrás do computador, mas que também tem esse desenvolvimento em falar com pessoas e até mesmo oferecer um produto na qual vai ajudar a realizar o sonho da casa própria, que é a casa própria. E a terceira opção é você ser um de nossos franqueados. A Consultora União está expandindo, temos 69 municípios que a gente constrói e só 14 deles já tem franquia. Então entre em contato conosco se você se interessou em alguma dessas opções ou entre em contato também pelo WhatsApp que eu estarei lá à sua disposição para te esclarecer e te explicar tudo como funciona. Nossa matriz é aqui em São José do Rio Preto, se você é de São José do Rio Preto ou região que tem interesse em vir trabalhar aqui conosco, na matriz entra em contato já comigo que estou te aguardando. Construtora União, você sonha, nós realizamos.